do grande Neymar do Grosso. O cantor lançou um EP independente em 2009 que trazia música saga que mais tarde viria a figurar na trilha sonora da novela Cordel Encantado. No ano de 2011, Felipe gravou seu primeiro CD intitulado Fôlego produzido por Dade e Paul Ralfers. Com muita alegria e entusiasmo e muita vibração, vamos receber Felipe Gato! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música